Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde considerou alarmante o número de cesarianas realizadas no país. O método representou, melhor, 52% dos partos realizados no Brasil entre 2011 e 2012. Em Porto Alegre, o Fórum Perinatal discutiu como tirar o Brasil da liderança do ranking mundial de cesarianas. No setor de saúde privado, este índice atinge 88% e no setor público, 46%. 30% delas desejam uma cesariana no início da gravidez. Isso é entendido por nós como sendo uma necessidade da mulher também entender qual seria a melhor via de parto para si. Porém, essas 30% que no início, por qualquer que seja o motivo, preferiram ter uma cesariana, ao longo do seu pré-natal, elas começam a ser convencidas. E no setor privado, 88% delas terão uma cesariana, mesmo que não queiram ter. No Rio Grande do Sul, a situação não é diferente. São 62% de cesarianas. O índice é acima do preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 35%. De forma alguma, estamos preconizando a abolição ou a questão, assim, vamos suprimir cesáreas no nosso procedimento. A gente sabe que a cesárea é necessária, tem indicações para isso, mas assim, orientar tanto profissionais de saúde, quanto a população em geral, de que a gente tem outras alternativas, de que a gente pode optar por outras alternativas, às vezes menos invasivas, desde que exista uma condição favorável para isso. Onde um bebê nasce é um ambiente muito semelhar a onde ele foi feito. Ou seja, precisa de um ambiente que seja íntimo, acolhedor, que haja privacidade e que existam pessoas nesse cuidado, que a mulher se sinta tão segura e tão amparada que essa intimidade revelada não se torna um constrangimento. Então, esse ambiente do nascimento, que a rede cegonha, através da planificação das suas ações, vem criando um novo espaço dentro dos hospitais, dentro das maternidades e trazendo uma proposta que ela é ousada, não só em termos nacionais, mas em termos internacionais. O Hospital São Vicente de Paulo de Osório reabre amanhã o serviço de hemodiálise. O setor estava interditado desde o dia 17 de maio devido a um acidente ocasionado por uma sobrecarga na rede elétrica. O funcionamento foi autorizado pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde, após resultados positivos dos exames de qualidade da água no local. E um seminário sobre nutrição saudável dentro da décima semana de alimentos orgânicos, abordou a importância das hortas escolares e comunitárias. A ideia é que os jovens aprendam a comer melhor plantando, eles próprios, verduras e frutas. Cada vez mais em todo o país são reproduzidas experiências como a da Escola Municipal de Porto Alegre, Ana Iris do Amaral. Há mais de 20 anos, os alunos são estimulados a cultivar uma horta comunitária. Assim, os estudantes assimilam todo o processo que origina os alimentos orgânicos. Para a gente é um experimento novo, para alguns, tem gente que já fez, então eu acho legal fazer isso. A gente planta aqui muitos legumes, alface, os três tipos mais comuns, a lisa, a crespa e a roxa. A gente tem berinjela, a gente tem salsa, cebolinha, a gente tem temperos como alecrim, manjericão, a gente tem algumas plantas medicinais como confrei, eles mesmos levam alguns para casa, alguns a gente consegue deixar na cozinha da escola para fazer parte da merenda. E isso é uma coisa bem interessante, porque eles acabam introjetando, não todos, em grande maioria, a gente imagina que todos eles consigam introjetar essas práticas com o passar do tempo. É necessário que as escolas, que os gestores escolares, eles tenham uma equipe de educação ambiental para acostumar os alunos a cultivar, a plantar alimentos saudáveis e fazer com que se faça, como na Lomba do Pinheiro, na UTC, no CPCA, que esses alimentos sejam utilizados no cardápio da escola. Moradores de Canoas puderam opinar e debater propostas na Conferência Municipal de Segurança Pública. O objetivo é elaborar um plano que oriente novas ações para o setor. O evento reuniu pessoas de diferentes áreas da cidade. Cada um trouxe demandas para melhorar a segurança pública. Essa conferência está debatendo agora a devolutiva dos fóruns regionais, está debatendo a devolutiva da pesquisa de vitimização que foi realizada em janeiro de 2014. Viviane esteve presente em uma das cinco salas de debate. O combate à violência contra a mulher estava no topo das reivindicações dos participantes. Nós, como Mulheres da Paz, temos o papel de procurar essas mulheres que têm vergonha, muitas vezes, de denunciar os seus parceiros de violência doméstica, seja ela qual for. E nós, como Mulheres da Paz, estamos aí atuando na comunidade para tirar esse medo, tirar esse tabu que as mulheres têm em denunciar uma violência que está passando, às vezes, muito tempo, alguns anos. Se nossa proposta vir a ser um plano municipal, vai melhorar bem mais a violência contra as mulheres. A ajuda da população também facilitou o mapeamento da criminalidade. No ano passado, quase 20% da população local foi vítima de algum tipo de crime. Na região sudeste de Canoas, foram 36%, superando a média da cidade. O que mais chama a atenção é o alto índice de subnotificação para todos os crimes. Mais da metade dos crimes não são registrados, 54%. Apesar de ser alto, é menor que a média nacional levantada pela Pesquisa Nacional de Vitimização, que, se não me engano, estava na ordem dos 70% ou 80%. Mas é porque a gente leva em consideração todos os crimes e delitos que a gente avaliou. Os crimes mais comuns que os moradores afirmaram ter sido vítimas em 2013 foram roubos e furtos de rua, representando quase metade dos casos, 48% dos casos. No final da conferência, os inscritos escolheram as propostas relevantes para a elaboração do primeiro plano participativo de segurança pública. O texto vai servir como base para os próximos passos no combate à criminalidade. Basicamente é isso, uma avaliação por parte da comunidade que ali expõe seus anseios e prioriza as ações de segurança pública. Canoas, nesse contexto, ainda que inseridas nesse contexto e com reflexos que não estão exatamente sob seu controle, pode sim e é, já é um exemplo para o país, de medidas adequadas de redução de violência e crime. E assista no próximo bloco. Até domingo, Feira do Vinho oferece rótulos de todo o país na usina do gasômetro em Porto Alegre. E aí E aí E aí Obrigado.